E começa hoje o pagamento de até 500 reais do FGTS para os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto. Quem traz mais informações com o gerente regional da Caixa é o repórter, aliás, é a repórter Bárbara Lauria. Oi Bárbara, boa tarde. Oi Lira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o TJ Goiás. Pois é, foram liberados hoje 200 milhões de reais para 500 mil trabalhadores aqui em Goiás para saque imediato do FGTS. Para falar mais sobre o assunto, eu estou com o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Carlos Alberto Terencio. Carlos, boa tarde. Como que as pessoas podem ter acesso a esse dinheiro que já está disponível na conta? Muito boa tarde. Nessa fase de saque do FGTS, a Caixa liberou em setembro os nascidos de janeiro a abril, agora está liberando para os nascidos de maio a agosto. Então, quem nasceu de maio a agosto, o recurso está sendo creditado em conta hoje e é muito fácil ter acesso a esse recurso. Porque nessa fase é para quem é correntista da Caixa, ou seja, quem tem conta poupança ou quem tem conta corrente e fez a opção por acreditar em conta corrente. Então, é muito fácil. Basta você ir em uma casa lotérica ou sacar o recurso no autoatendimento da Caixa, passar débito no seu cartão, por exemplo. A boa notícia é que o recurso já está em conta. E para os próximos aniversariantes, quanto sai? A Caixa libera cada calendário aproximadamente de 15 em 15 dias. Então, daqui 15 dias a Caixa libera um novo calendário para quem nasceu a partir de setembro e optou por crédito em conta também. E a partir do dia 13 de outubro, a Caixa começa a liberar para quem não tem conta. Aí vai liberar mês a mês para os nascidos a cada mês, a cada 15 dias também. Por exemplo, os nascidos em janeiro começam a receber 13 de outubro, 15 dias depois libera para os nascidos em fevereiro. E assim por diante, até chegar em fevereiro de 2020, que quem nasceu em dezembro vai poder receber esse recurso. E dessa vez a Caixa não vai ficar aberta aos sábados, como da última vez. Essa é uma notícia boa. Por que a Caixa não vai abrir amanhã, não vai abrir sábado? Porque a população está utilizando realmente os meios eletrônicos. Então, se você tem qualquer dúvida sobre o FGTS, a data que você vai receber, ou a conta que você recebeu o FGTS, você pode ligar no 0800 724 2019. Ou mais fácil ainda, você pode baixar o aplicativo do FGTS, tanto para Android quanto para iPhone. E ele é muito fácil de usar, né? Basta você ter o número do seu CPF e responder algumas perguntas de identificação, que você vai poder utilizar esse aplicativo. E pode, por exemplo, inclusive fazer opção ainda por crédito em conta, que é uma novidade, né? Que a Caixa está trazendo. Se você fizer opção, se tiver uma conta na Caixa e ainda não fez opção por crédito em conta, pode fazer que daqui 20 dias o recurso vai estar disponível. Tá certo. Obrigada pelas informações. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma excelente tarde. E agradeço a PUC TV pela parceria. Dinheiro, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. O meu dinheiro já está na conta e eu volto aqui 15 dias, porque eu estou saindo de férias, viu? Olha que beleza. Boas férias, obrigada. Curta bastante, aproveite, pegue o dinheirinho e gaste com juízo, claro, né? Tchau. Tchau.